É uma pessoa que eu gosto muito e hoje vou ter a oportunidade... Ai, para mentiros! Não, é verdade, é verdade. Morragei ontem, sim, é mentira. É a força das palavras, é que há para chegar. Então, mais uma vez, uma grandiosa sala de palmas para a Gina e quero ver toda a gente a dançar. Pode ser? Vá lá! Vamos embora! Quem tem nada de novo, eu tô em meio do corpo, na maior condição. Ai, para mentiros, eu tô em meio do corpo, na maior condição. Ou vai, 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 vai. Eu vou t death, anexam a greche, é grudando a gente a moleque da galera. Um ouvido, eu vou pelas bolinhas, jovem aila latinhas nas forecas. E tudo que eu vou pelas bolinhas, jovem aila latinhas nas forecas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL